O All Day e o Mr. Flex são packers 5 em 1 da Transtor. Eles têm 5 funções. Fazer volume, urinar, relações sexuais, prazer próprio e masturbador. O material deles é extremamente macio e realista, que imita a pele humana. Os dois têm a opção com ou sem pintura artesanal. Esse aqui é o All Day sem pintura artesanal. Esse aqui é o Mr. Flex com pintura artesanal. A superfície dos dois é extremamente rica em detalhes. O All Day possui 10 centímetros penetráveis e o Mr. Flex 12 centímetros penetráveis. Na hora de fazer volume, os dois vão ficar bastante discretos dentro da cueca. Mas sem ficar um volume exagerado. Quando você vai adquirir tanto o All Day quanto o Mr. Flex, você tem duas opções de vértebra. A vértebra básica e a vértebra New Z. Você escolhe a vértebra que vai acompanhar o seu packer na hora da compra. É com essas vértebras que o packer fica ereto pra você poder utilizar na hora das relações sexuais ou da masturmação. Se você está escolhendo o seu primeiro packer e está na dúvida entre quais escolher, o All Day e o Mr. Flex são duas opções fantásticas que podem te atender muito bem. Os dois tem seis opções de cores. Pra saber mais sobre o All Day e sobre o Mr. Flex, basta você acessar o site da Transtor.